Na data de 13 de janeiro de 2024, no município de Patrocínio, seis pessoas deram entrada ao pronto-atendimento médico com sintomas de intoxicação alimentar. O fato ocorreu após uma compraternização realizada por funcionários de uma empresa em uma chácara localizada na zona rural deste município. Na manhã do sábado, uma dessas vítimas passou o ano, tendo sido encaminhada ao pronto-atendimento local. Todavia, apesar das intervenções médicas necessárias, esta vítima, um homem com 37 anos de idade, veio a óbito. As demais vítimas ficaram sob acompanhamento médico. A Polícia Civil, diante dos fatos constatados, instalou um inquérito policial para averiguar o caso. A perícia compareceu ao local e fez a coleta dos materiais necessários, notadamente as bebidas alcoólicas consumidas no local e alimentos ingeridos por essas pessoas nesta confraternização. Este material está sendo encaminhado para Belo Horizonte para análise e com o fim de averiguar a presença de eventuais agentes biológicos ou químicos que possam estar presentes nesses produtos alimentícios. A Polícia Civil está dando andamento às investigações. Os investigadores de polícia compareceram ao local para colher demais alimentos para a elucidação dos fatos. As testemunhas e demais pessoas que possam ter envolvimento com o caso serão ouvidas em cartório, bem como as demais diligências necessárias para fim de averiguar a autoria e a materialidade delitiva.